Oi, lunáticos! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito legal com a minha amiga Mariana Collier. Oiê! Aqui vai ser mais de 24 horas com esta pessoinha aqui muito chata. Ela vai ter que aguentar o meu sotaque do Rio. Né, meninas? Você vai ter que aguentar bolacha. Não, é biscoito. Deixe aqui nos comentários se é bolacha ou biscoito. Biscoito aqui é time Rio de Janeiro. Bolacha. E a gente está aqui também com a Camila. Oi, gente. Espero que você não vai tudo bem. Aqui. Ela está aqui por causa que eu e a Mariana, a gente vai gravar com ela agora. Então, vou tentar mostrar um pouco aqui para vocês. Roberto, não. Fami, vamos lá. Aqui, eu acho que eu não vou mudar nenhuma... Mano, é quanto de mil anos que eu não vou falar aqui? Não precisa, meu. Não pode gravar, não pode falar, tudo bem. Elas já acabaram de gravar, agora a gente está testando. aqui as caretas. Então, a gente vai ficar aqui. O que vocês estão aprontando? É o Zé do Caixão? É o Zé do Caixão? Faz assim, Mariana. fazendo alguma coisa ali, fazendo alguma coisa. Oi! E a gente vai para o shopping agora. Eu tenho um igualzinho. o Zé do Caixão? Enfim, gente, eu estou aqui com a Mariana e com a minha mãe e com a mãe da Mari, e agora a gente vai para o evento da Papel Magia, vlog do vlog. Agora a gente vai para o evento da Papel Magia, então vamos lá. Estrela. Estrela? É o zero mais estrela. Ah, não, não, não. O zero mais estrela é o térreo. O nosso aqui é o 2, ó. O nosso é o 2. E aí, que você mora lá? Tudo bem. Galera, estou aqui com a Mari e com as mães. Dêem oi, mães. Oi. Mãe, cadê a sintonia? Desculpa, eu estou me lembrando. Mas tudo bem, isso vai para o vlog. Então agora a gente está indo. Lá para o Eldorado. A Sim, a Luísa, o Pedro e a Júlia já estão lá, então. Vamos chegar um pouquinho atrasadas? Talvez. Isso é porque a gente achava que a gente estava, tipo, mó bafando lá, mó adiantada e tudo mais. E a gente está de irmãzinha, só. Olha os nossos tênis. Não! Vocês conseguem levantar o pé assim? É porque a gente tem idade para isso. É verdade. Olha, tá feliz! Colocou o carro, o peio, a presa, a cabeça. Deixa eu gravar para o meu agora. O Pedro, a Júlia e a Luísa. Ah, pera. Então daqui a pouco eu gravo para vocês. Daqui, vamos por. Vamos lá, vlog do vlog. Vai, vlog do vlog. Ah, é! Vlog do vlog. E aí, agora a gente está indo lá para o Eldorado almoçar. Vamos lá. O pessoal todo dia chegou. Eu, né, a gente achou que a gente estava abafando. A gente achou que ia chegar mó adiantada e tudo mais. Todo mundo já chegou. Porque é assim, a gente só chega atrasada mesmo. Exato. Então eu estou gravando aqui o que a Mariana está falando, que aí eu poupo minha voz. E a gente está de irmãs, olha. A gente faz com tênis e com o sol. A tênis. Os tênis. Os tênis. Os tênis. Os tênis. Eu não sei me dar o saque paulista. Vocês são de que estado do Brasil? Eu sou do Rio, né, como vocês já sabem. Eu sou de São Paulo. Ou seja, o pessoal que zoa muito, o meu S, que é X, vira X. Lápis. Fala lápis. Lápis. Ficou revoltado. É biscoito ou bolacha? Bislacha. Bislacha, eu não sabia. Bislacha. Vai, vai. Torrada queimada, mais uma piada. Alguém viu meu sapato aí. Sem olhar pro café, não vai dar boa. É sempre morrendo de rir. Sempre morrendo de rir. Por isso eu já passei. Eu falo do que sei. Aguenta firme. Não desiste, o teu futuro vai brilhar. Aguenta firme que esse filme no final vai compensar. A vida é mesmo assim, mas pode confiar em mim. Você vai adorar se conhecendo. Aguenta firme. Aguenta firme. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Cadê a minha 3,4? A vida é doer na realidade. Não, não, não. Sabe que tudo vai ser mal. Não importa que você não tem o mesmo. Não é melhor pra virar a mesa. Com certeza. Você vai notar que o controle é seu. Eu vou fazer o resumo de um livro que não é o resultado de Deus. Você já entendeu? Então valeu. Então valeu. Não quero me falar. Não, mãe. Não, mãe. Eu sou poeta, cara. Por isso eu já passei. Eu falo do que sei. Aguenta firme. Não se mexe. O teu futuro vai brilhar. Aguenta firme que esse filme no final vai compensar. Eu vou fazer o primeiro. Tô aqui com a Luna. Depois da Luna. Tudo bem, Luna? Tudo. Ok. E como vocês viram, a gente já está aqui com o Pedro. Com a Lani. Oi, gente. Com a Roberta. Quem mais? Cadê o povo? A Camila está ali. Cadê o povo? É que eu confundo a Camila com qualquer outra pessoa. Porque ela é grande. Não, tu acha que ela é adulta. A Camila. Oi, gente. De novo? Alô. Oi. Cadê o povo? Tem gente lá dentro? Mari que está lá. A Mariana. Mariana Collier. Essa linda. Juju Moraes. Olá. Oi, Luna. Quanto tempo que eu não te vejo. E eu acho que eu não estou esquecendo ninguém. Eu acho. Eu espero. Aqui, gente, olha as coisinhas da Mari. Olha que bonitinho. E a Mari está ali. Orçando e tal. Então não vai dar para mostrar ela muito de perto. Então só mostra as coisinhas para enquanto. O que você está fazendo aí embaixo, filha? Marrando o tênis. Incomodante. Marrando o tênis. Não vai ficar mais de perto. Muito bem. É muito ruim fazer essa posição. Deixa eu ver. Mostra a foto aqui. Mostra a foto aqui. Nossa, que bonito. Gostei disso. Bonita, né? Cabeça na frente. Ai, meus costos! Isso aqui é o arroz! Ai, todo mundo fica mais forte doente. Eu quero, eu quero. Só age normalmente, por favor. Impossível, você acabou de passar. Ah, é da Luna. É o canal da Bebeluini. Bebeluini. Na verdade, é da Luna. Bebeluini. Eu vou baixar aqui, tá bom? É que é Bebeluini. Ai, Ju. É trufa, Luna. Toma. Música Galera, a gente está aqui, eu e Pedro estamos vendo o TikTok, a Lanes vendo o TikTok com a gente, elas duas fazeram alguma coisa. Que provavelmente é misterioso. Talvez fofocando. A Mari. Todo mundo aqui fazendo coisa. Gente, estou aqui com a Mari. E aí, galerinha do mal. Quem é que tem essa introdução? Eu vou saber. Acho que é o vosso canal, o Barbosa fica falando isso com a mãe da sala. Bom, gente, a gente já está aqui em casa. Vou chamar de casa, né, que é mais fácil. A gente já tinha acabado o evento lá no papel, mas a gente não gravou quase nada o que aconteceu. É verdade. E vai me divertir, tipo, a gente se preocupa mais em se divertir mesmo, é. Outras fofocas, piadas internas. Muitas fofocas. Enfim, ó, 2019. O horário. Então, a gente não gravou muito, e agora nós iremos gravar. Então, vamos gravar com, daqui a pouco? Ó, vamos gravar daqui a pouco com? Com a Beto, eu acho. Ela vai vir. É Roberta. Ah, tá, a Beto. A Júlia, a Ju e o Pedro. Então, estamos aqui esperando. Quando chegar, eu gravo. Tu vai ficar aí deitada? Sim. Tá tudo bem? Aham. Galera, aqui, ó. Mariana. Ho, ho. Oi. Chegou, ho. Chuchu. E o Pedro. Iniciado. Olha o que desciado. Grava três minutos. Meu Deus, vou trocar o cabelo na sua boca. Aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Tchau, 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 tchau. gente estamos aqui comendo pizza gente estamos aqui comendo a maria aqui pedro aquelas duas ali ela só nunca jogou na vida todinha deixou a mochila gente aqui as meninas amarem e o pedro ele está colocando o sapato porque já ele vai embora minha mãe também vai ficar só eu e a maria e a mãe da maria a gente vai bagunçar muito não é isso eu não sei que vai acontecer então eu só vou ficar aqui dando aqui exato então quando eles forem embora eu vou gravar com a gente vai dormir agora tá a gente vai dormir agora tá eu amo dormir bastante galerinha agora nós vamos dormir a gente tava em ligação com a milena e a mariana que vai dormir então já dormir depois se eu acordar a gente acordar a gente já acordou minha mãe já está aqui meu pai está aqui que eles não estavam antes né e a gente já se arrumou e agora a gente está indo eu estou indo embora mas a gente vai pra feira eu falo é mesmo a gente já tá pronta para ir para feira e hoje ela vai embora mas a gente vai na feira obviamente tá com o celular é então agora chegamos aqui estamos na tá muito frio e a gente tá na no estacionamento e a gente tá congelando a gente agora aqui pra mim vai agora aqui meu capuz vai na direção do negócio para vermelho é que eu faço vamos indo vai em frente vai em frente eu não tenho capuz vamos beber ai vem cá pp ai não vai que frio a gente vai apertar a gente vai entrar bom gente porque que o celular da luna a gente já chegou aí a gente já pegou o crachá e tudo mais a gente já tá vendo ali e a gente vai filmando mais para vocês galera olha que legal e os posters da new pain eu vou lançar aqui pra vocês olha que legal aqui eu tenho a pretensão é o que você quer isso aqui está eu tenho a pretensãozinho de Eu não sei fazer o Lucas Neto, mas tem que gritar, então eu vou fazer aqui. Minha mãe. E todo mundo. Vamos lá na confete? Vamos, vamos na confete. Vamos na confete. A gente tava aqui no stand da New Pain, agora a gente está indo no stand da confete. Que é do lado outro, então tipo... É, é, é. Geralmente do lado. Sim. Galera, agora a gente está na Cícero. É, tipo, é tudo assim, é tudo do lado. Cima pra baixo. Gente, olha que legal aqui a Cícero. Tchau. 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 é um absurdo vocês me soltarem. Não, é por causa que eu tenho a minha mão. Pistola. Não, é por causa que eu tenho a minha chamada pistola. Pistola. Ele é um amorzinho e ela não gosta de abraço. Vá à porta. Mas a gente abraça ela. Vá à porta. Galera. Juntos e o seu sinal. 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 A gente vai almoçar, tá? Nós andamos iguais. Para um lado e para o outro. Não, ainda não. Vamos iguais. Agora eu passo direto. Agora eu passo direto. Vamos fazer a foto. Galera, olha quem está aqui. Vamos. Assim. Oi, gente. E aqui nós estamos firmes. Galera, a gente está aqui na feira e daqui a pouquinho a Maury vai embora. Então, vamos encerrar esse vídeo. Se vocês gostaram, quem não gostei, nos sigam nas nossas redes. sociais que vão estar aqui na tela e também siga a Maury no canal dela e no meu também. Então, se inscreve aqui embaixo e depois você vai lá no canal da Maury e se inscreve no canal dela, ok? Então, foi isso. Deixe seu like. Ai, eu quero fazer meu beijinho. Então, foi isso. Deixe seu like. Mil beijinhos e tchau, tchau. Tchau.